Salve, mitos e beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Velhos fracassando em ser jovens. Oxi! 134, gente. Lá do canal do LubaTV, bora ver esse vídeo naquele mês. Me chame de 100 pra vocês verem minhas reações e bora ver essas micadas de velhos querendo ser passar para jovens, tá? Será que eu tenho encaixado nisso? Porque eu tenho 35 anos e sou velho com algumas pessoas aqui, né? Eu não sei. Eu não sou velho não, tá, gente? Por favor, tá? E se eu fosse um velho muito gostoso. Quer dizer, às vezes é verdade. Bora ver aquele mesmo esquema de 100 pra vocês verem minhas reações, beleza? Com certeza. Tudo bem, deixando seu like bem esperto pra ajudar o negócio. Se inscreva no canal, ativa o sininho se você é novo ou nova no canal. Sejam bem-vindos. Ai, que delícia. A rei, desa, poderosa Black Shark está aqui, ó. Pra vocês beijarem à vontade, continue aí sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe o esquema no canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. Fica imaginando o que deve passar na cabeça dos rei, quando eu falo isso. Ai, meu Deus. Socorro! Esse vídeo é então naquele mesmo esquema de sempre. É claro, depois da vinheta. Valeu, guai. Alexandre Mariana. Aaaaaaah. Oxi. Olá, sejam bem-vindos a mais um Oxi. O ser humano na internet. Onde avaliamos as publicações mais bizarras, estranhas e constrangedoras de animais, plantas e... ...deste planeta. E hoje nós temos o tema Velhos Fracassando em Ser Jovens. Quando eu vi o título desse tema, eu pensei, opa, sou eu. Mas depois de ver o Twitter arroba velhosjovens, que é de onde estamos coletando material para o vídeo de hoje, eu percebi que não. Bora ver. Ainda não. Sua boca é linda. Obrigado, gosto dela. Cuide bem. Vou te mostrar uma coisa. Ok. Ai, o que será que ele vai mostrar? NASA aprova design de novo supersônico Concorde. Mal é. O que está acontecendo comigo? Eu vejo esses posts e eu fico sensível. Eu penso, o moço só quer uma boca linda para beijar e alguém para conversar sobre os novos designs supersônico Concorde da NASA. e ela só quer alguém que aprecia sua boca linda. Enfim, pessoas mais velhas talvez tentando ser pessoas mais novas. Eu não sei se eu concordo muito com esse título. Talvez a gente mude depois. Mas enfim, roda a vinheta. Bora ver isso aí como é que vai ficar. Oxi. Ah. Ei, aceitei sua solicitação. Agora você tem que me dar o periquito. Que? São as regras do meu face. São as regras do face dele. Infelizmente, infelizmente, por que tem uma luz desligada? Oxi. Melhor? Tava meio escuro, né? Ah, bonito. Agora esse azul também. Enfim, são as regras do face dele. Infelizmente, você não leu o acordo. Você não leu os termos de acordo antes de aceitar. Você deve ser o periquito a este homem. Oi, me chamo Lucas. Como assim, mano? Olá, Lucas. Bela foto. Realmente valorizou? E queria desejar boa noite e feliz ano novo. Estou aberto a amizades. Uhum. Aham. Amizades. Aham. Desculpa, isso foi meio obsceno. Censura. Quem foi a gata que arranhou esse... São os comentários da foto do Lucas. Ok? Quem foi a gata que arranhou esse lindo rostinho? Olha, se eu te falar quem andou arranhando esse rosto... Oi, bom dia. Ih, rapaz. Olha o Lucas. Oi, pontinha, amigo Lucas. Bem-vindo, amigo. Adoro amizade. Nossa, que sorriso lindo. Tá de sacanagem, mano. Tudo assanhada pelo Lucas, hein? Boa noite. Engraçado, sua foto tá esquisita. não parece verdadeira. Cheia de retoques. Nossa, nem percebi. A baixa qualidade da câmera do celular. É só a câmera do meu celular. Ela não capta a realidade, a verdadeirasidade do meu rosto. Ainda parece, mas tudo bem. Você está muito bem velhinho conservado. KKK. Brincadeira. Velhinho conservado. Uhum. Velhinho conservado. Tem mais comentários na foto do Lucas. Enfim. Oi, Lucas. Boa noite. Um feliz ano novo pra você. Boa noite. Obrigado. Você é casado? Não sou, sou soteiro. Soteiro. Porque já estou ficando velhinho. Tadinho. Eu estou sozinha desde que fiquei viúva esperando que um velhinho desse aparecesse em minha vida. O povo é mais direto, né? Não, não. O povo é mais direto, né? Na minha época eu não era assim, não. Na minha época eu não era assim, não. Eu fico pensando se uns 80 anos de idade eu ainda vou estar fazendo um videozinho. Minha bengalinha. Na minha época as conversas começavam com tem local? Que romântico. Ok, partindo. Vamos seguir adiante. Chega de Lucas. Ok, uma foto. Ok. Vai com Deus de amada. Muito triste. Meus pêsames. Comentário. Meus parabéns. Mas também, né? A foto é um chá de bebê? É um chá de alguma coisa? O moço José não entendeu. Acontece. Sandra atualizou a foto do perfil dela. Uma pizza média é quanto? Você dá pizza e dos remédinhos do lado. Eu realmente estou achando que sou eu. Estamos nos aproximando do apocalipse. Os sinais estão aí a qualquer momento. Cristo irá arrebentar a sua noiva. arrebentar a sua noiva. Jesus, vamos com calma. O que houve com o sétimo mandamento? Sei lá qual é o mandamento. Não arrebentarás. Podia mudar, né? De não cobiçarás para não arrebentarás. Bruno, Deus te ensaboi. Poderia usar com várias pessoas que eu conheço. Meu dedinho da sabedoria. Saudades da Mia, falecida esposa. Que saudades de trepar com você, Antônia. O que houve? Realmente, um post. Emocionante. Casou-se com o Wilson Tremba. Alguém me ajude. Não sei tirar isso. Gosto de mulheres. Foi sem querer isso. A pessoa não tem que aceitar, não. Quando recebe a solicitação ali de casado e namorado. Pelo que eu me lembre, eu não entro no Facebook desde 1972, mas pelo que eu me lembre, sim. Ou seja... Ih, rapaz. Não sei. A senhora nem sabe. Mataram o irmão daquela vizinha nossa de Belém. Meu Deus. Você já jantou? Mano, empatia tá como? Olha isso, Eric. O merda. Olha, Eric, ficou bom. Ficou sim, vó. Não foi uma pergunta, seu bosta. Nossa. Meu Deus, vó. Vamos com calma. Solteiro na calçada. Quê? Você é solteiro ou é calçada? Talvez ele esteja procurando a sua... Cinderela. Cadeirinha para carro, criança, dois anos. Alguém tem pra vender? Se você ficar com os quatro, faço quarenta reais. Os quatro? Cinco, um te dou de brinde. São grandes. Hã? Estou pedindo cadeira para transportar minha filha no alto. O que é que a senhora está me oferecendo? Pano de prato. Do nada. Está confuso isso aí, mano. Minha compra está a caminho. Desculpa, vamos lá. Você fica falando que votou no Bolsonaro é imbecil? Cuidado, viu? A mão de Deus vai pesar em você. A mão de Deus vai pesar em você. Não te conheço nem discuto com imbecil. Quem está discutindo com imbecil é você. Caso encerrado. Oi, você sabia que o Big Bang era um demônio que foi expulso da terra do céu? A Bíblia fala que Deus expulsou o demônio por causa da inveja. Aí os cientistas falaram que era o Big Bang. Você é muito sábio, amigo. Me passa seu WhatsApp. Como não passar o WhatsApp depois de tamanha sabedoria? Vou comer o cu de quem está lendo. Você não vai me comer, não? Sou sua tia. Vejo todos os seus posts. Vou falar para sua mãe, safado. Nunca mais vai comer o cu de quem está lendo. A Lourdes, mano. A dona Lourdes. Reagiu com ódio. Coisa feia. Que foto feia é essa, João? João com ciclopes. Gostou, vó? Parece aquele monstro. Chico Lopes. Cuidado com o Chico Lopes, hein? Fecha o armário antes de dormir. Chico Lopes. Que lindo. Você é muito fofo. Você é casoto? Que pena. Você não pode falar. Você é muito legal. Estou gostando de conversar com você. Tadinha. Mas ela está falando sozinha, gente. Tadinha, velho. Seu José postou dia 24 de abril de 2016. Às 20h30. Estou preparados? Sou moreno. Ovos castanhos. Ovos castanhos. Lenir está com raíça. Eu adoro a natureza. Olhem que cachoeira linda. Eu estou. Uma gata no meio dos arbustos. Lindona. Adorei o eu te amo na cachoeira. Essa cachoeira é realmente muito carinhosa. Olhando para o nada e pensando em nós dois. Eu acho que eu vi isso em algum lugar, mas nesse vídeo aí. ela conseguiu. A projeção astral é real. Oi, Ju. Posso chamar de Ju? Pode? Ju. Ai, mano. Excelente conversa. Solicito ao Facebook o cancelamento da minha conta. Obrigado. Que história é essa do meu filho? Passar cheque. Ai, meu Deus. Ai, que vergonha. Para, eu não vou ler. 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 O quê que tem? Eu não vou ler. Oi? Neuzinha disse que ouviu os amigos do Alan dizer que ele passou um cheque no Thiago. Mas ele nem tem conta no banco. Não consigo. Não consigo. Não consigo. Não consigo. Oi, linda. Tudo bem? Precisa de... Mano. Passou o cheque no Thiago. Pronto. Já expliquei. Thiago, você é uma deusa, linda. Posso ajudar, senhor? Somos uma loja de roupas. Ó. João postou no dia 5 de agosto às 11h49 da noite. Estão preparados? Jesus me ama. Você finge. Carai, que pesado. Emerson. Eu mais você mais caminha quentinha cobertor de oncinha mais cuequinha boxer mais eu mais você mais fukifuk igual a lover. Lover. Bom 2021. Bom recomeço para a gente com muita paz, amor e vacina, família. Amém. Se Deus quiser, vamos rezar para esta vagina chegar até nós. Isso aí, vó. Todas as famílias desse Brasil sejam abençoados com Abaixina. Silvia, está chorando. Oh meu Deus, Silvia. O que houve? Que emoji ridícula. A situação está preocupante. Ué. Agora com esses emojis ridículos chega. A emoji ridícula foi a gota d'água. O salmão transgênico está prestes a chegar aos supermercados. Salmão transgênico, tá? Deus nosso senhor fez o macho e a fêmea. Ah não, ele não... Ai. Não existe essa de transgênico. Ai. Moço. Não é... Ai que vergonha. Não consigo. Eu estou mais sensível à vergonha alheia. Eu não sei o que aconteceu. Sem vergonha do car... Grátis. O que é isso? Aqui temos a foto da moça aqui. Rosando, ok. Rubia comentou. Queen. Uhum. Quem nada? É eu. Marcia. Ai, Rubia. Rubia, Rubia, Rubia. Não sabe nem quem é a pessoa da foto. É a Marcia. Ué. Como muda esse caralho? Maria, eu não sei. Talvez você solicite imediatamente a alteração da sua foto de perfil no Facebook. Sandra, o que aconteceu? Te amo. Por que não me responde mais no Zap? Nem no Instagram. Ô, caraca. É sério? Que perdoa, por favor. Vila Velha, Espírito Santo. Saudades, Vila Velha, Espírito Santo, inclusive. Lindo você. Obrigado. Ocupado? Não. Estou deitado. Eu também. Que pena. Sua geração é linda por fora. Vocês não sabem conversar. Sustentar uma conversa. Só responde o que pergunta. Oi. Oi, bom dia, bom dia. Vocês não sabem levar uma prosa para frente. Jesus. Acostumados só com estes aparelhos. Zap é videogames. Vocês não conversam, não entrosam. Como pode? Por mais que não tenha interessado em mim, mas, por favor, tenha educação de falar, conversar. Nos próximos matches no teu face, não fique parado. Converse, interaja. Saia desta geração horrível. É a sua. Como pode você ter respondido a minha pergunta? Ah, como? Você acorda cedo com um bonitão desse te agarrando? Hum, misericórdia, menino. Meu Deus, calma. Não seja tão apressado. Olha, tenha calma. Hum, além de tudo, é muito carinhoso. Que diabo foi isso, bicho? Misericórdia, menino. O que aprendemos hoje? Não tenhamos pressa. Se inscreve! Oxi, mano. Esse último aí foi de lascar, bicho. Realmente, o título faz juízo ao nome mesmo, cara, na moral. Velho fazendo... Cara, ah, não, mano. Não dá, não. Imaginando eu fazendo essas paradas quando eu for bem mais velho, continuar lá meus 80, se é que Deus vai permitir eu chegar nessa idade. Mas, caso isso permita, eu fico imaginando fazendo essas paradas. Já pensou, mané? Ô, meu filho, se inscreve nesse canal, se inscreve no sininho. Se você for novo, não fica bem-vindo. Vai beijar minha bengala, não, você quer... Vai beijar minha bengala. É isso mesmo, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. O link do canal do Lobo estará na descrição. Esse vídeo, no caso dele, está na descrição. Bora dar uma moral pro canal lá. E é isso, tá bom? Espero que vocês tenham curtido o meu react. Eu vou ficando por aqui. Não se preocupe que eu estou aí trazendo mais vídeos pra vocês, é claro. Se ainda existe canal, né? Eu ainda estou aí no risco de dois strikes que ainda vão sair só em junho. Tá? Vamos torcer pra que nada aconteça de pior, tá? Até lá. Enquanto der pra trazer vídeos, eu estou aí trazendo pra vocês, tá bom? Então é isso. Se você puder, se inscreve no meu outro canal, cada um secundário, que é o mesmo nome desse aqui, Alexandre da Área, só que é 2.0, tá bom? O link vai estar na descrição. Dá essa moral lá, por favor, tá bom? Vou ficando por aqui. Até a próxima. E valeu, bá. Bochecha de nós tudo. Por que você se inscreveu nesse canal? É porque o nego é gostoso. É gostoso mesmo? Alexandra Mariana! Aaaaaaah!